Galera, vou realizar o sorteio aqui da AK47imperatriz, que tava rolando aí já, pra todo mundo que usar meu cupom. Se liga o formulário, ó, 49 respostas só, mano. Pouca gente utilizou, então tava muito fácil de ganhar, velho. Vou pegar o número aleatório aqui, de 1 a 49, um outro site aqui. Random.org, acho que é esse. Galera, vou colocar pra sortear o número aleatório aqui de 1 a 49. 7. Tá bom, bora lá. Vamos ver quem foi o sortudo. Vamos ver o 7. Vamos ver se o cara usou mesmo. Hum, Thiago, Jacobi. Ó, 20 dólares, mano. Fortaleceu mesmo, mano. Ó, galera, ele preencheu tudo certinho. Colocou o Instagram dele, link do Force Drop, trade link. Só vou ver se ele realmente usou, conferindo aqui com a moderação do site, tá ligado? E já vou mandar pra ele, mano. Aí, galera, conferi já. Ele realmente usou o cupom. Vou mandar aqui a AK pra ele. E, galera, nesse vídeo vai ter sorteio de faca, mano. Presta atenção, sorteio de faca agora. Então assiste até o final do vídeo, pra vocês ficarem sabendo, mano, de boa. Agora é sorteio de faca no bagulho. A AK já foi, agora é faquinha. Pronto, galera. Ele já aceitou a proposta. E é isso. Meus parabéns aí, Thiago. Tamo junto. E boa sorte pro pessoal nos próximos sorteios. É isso aí, mano. E, ó, normalmente o cachorro abre caixas e eu ajudo ele com as calças, mano. Hoje ele vai ser ao contrário. Ele vai me dar as calças. Certo, Riau, né, hein? Pai, segue o protocolo. Abra uma de faca já e pronto. Abra uma de faca. Então vamo lá, mano. Duzentos e vinte e um. Vamo nessa de faca. O bagulho é caro, mas... Mas vai custar... Vai custar Gucci. Lore, é boa? Ai, Ria. Mas é Gucci, não é muito. Mas tá bom. Bora vender, né? Vende, vende. Vende isso aqui, mas tá de boa. E agora? Outra dessa? Água mole. É, água mole. Pode até que fura. Mole. Vamo mais uma, vai, gente. Primeiro eu não fui tão boa, mas... Agora eu tô sentindo, hein? Ai, Ria. Ai, essa é boa. Essa é boa? Essa é muito louca, inclusive, mano. Caramba, gente. Segura ela. Manda, manda. Pode mandar. Pro pro, mesmo que não goste do item, guarda o item, tá ligado? Não fica brincando com o lucro, mano. Isso aí, mano. Segue a calda do cachorro. Direto, eu ganho um bagulho bom e vendo. Só porque eu não gosto. Mas não é bom, não, velho. Ria, bora mais de cartinhas? Bora, bora. Eu não sou muito bom com isso, não, mano. Mas tem as teorias. Antes, vou falar aqui pra rapaziada como é que funciona. Pra vocês ganharem 35% bônus, mano. Presente pra vocês, galera. Depositando qualquer quantia aqui no site. Utilizando o meu cupom FELIPEIRA, ó. Vocês vão ganhar 35% bônus de qualquer quantia que você depositar. Isso aí, mano. Colocou uma skin de 100 dólares, vai ficar com 135 dólares no site. Tipo, é muita coisa. E dá pra abrir, mano, muita coisa. Pra você pagar com cartão de crédito, boleto, até Bitcoin. Vem na primeira opção. Vai abrir essa outra aba. Tem todos esses métodos de pagamento que você deposita. E, galera, não é só 35% bônus que vocês vão ganhar, não. Além disso, vocês participam do sorteio do FELIPEIRA. Depositando qualquer quantia. Utilizando o meu cupom. Que sorteio, mano? Calma. Vou retirar a skin já, já. E vocês vão ficar sabendo, velho. E, ó, galera. Além dessas opções, tem também depositar com skin, ó. Bem suave. Vem na segunda opção. Vai abrir aqui o skin pay. Você coloca o seu trade link. Manda skin. E safe do safe. Agora, ó, vai. Vamos de cartinha, vai. O Rio não gosta muito, mas é da hora, mano, ó. É um flipeira curto. Cartinha. Tipo assim, você tem que abrir duas. Se vier coisa igual, você ganha o item, ó. 4-2. Ah, e não veio. Mas tá bom. Tem a vitória garantida, ó. Que no caso deu profit, mano. Mas eu vou vender. Não dá nada. Vai, fala uma aí, Ria. Tio, Felipeira tem nove dígitos. Estamos em dois. Mas deveríamos estar em três. Quanto é nove dividido por três? Três. Isso. Então é os múltiplos. É três e seis. Não entendi foi nada. Caramba, mano. Que gênio. Filho da mãe. Vamos abrir uma baratinha, galera. O dólar aqui do site é que tem várias skins baratas, mano. Tipo, então, você não precisa de muito pra se dar bem. Vamos abrir um do Ronaldo. Vamos abrir quantas? Ah, cinco, vai. Tá barato. Cinco, vai. Cinco do Ronaldo, dá dez. Salve pra Portugal. Bora ver. Sim, mano. Galera de Portugal sempre fortalece. Lucro, gastei dez. Essa, por exemplo, é muito doida. Muertos, Ria. Vai, bora uma mais cara agora. Vai, Ria. Mano, uma mais cara. Escolhe aí, mano. Pode escolher. Tem uma que é trinta e pouco, vinte e pouco, não é? É. Certíssimo, moleque. Ó, tem de quarenta, mas essa aqui é azar, ó. Vou mostrar pra vocês. Não recomendo muito, porque, ó. Tá vendo, Ria? Três caras e uma muito barata. Então, mano. Essa não vale a pena, porque a probabilidade de você pegar uma medusa que seja mínima, mano. É, então. É muito difícil. Então, vamos nessa aqui. Até o nome tá dizendo tudo ou nada. Essa aqui é pra maluco, mas... Mais pra nada. A VIP é interessante, tá? Caraca, essa é Stiglin, mano. Tá interessante, mano. VIP case. Uma das caixas mais loucas que eu já vi, cara. Vamos nessa? Abriu, mano. Só uma, vai. Dedo cruzado. Vamos ver. AK quente. Ah, eu não sei se paga, hein, Ria? 50 só. Mas calma aí, mano. Vem de novo. Dá uma solicitada depois só pra ver o quanto que tem de azul, né? Aham. Vai que é blue jam, né? Vamos, vamos de novo. Eu também... Eu também ia abrir de novo. Menos que você não falasse. Porque essa caixa aqui... Você é doido. Vai, Ria. Ai, mano. Não acredito, velho. Não estamos dando bem, Ria. Não estamos dando bem. Mano, ripamos já, quase. Ow. Ah, pagou, pagou. É boa essa, Ria? Paga, pagou. Pagou. Contrato, vai. Contrato, Ria. Mano, eu já ganhei muita coisa pro contrato, hein. Joga essas três aí. Pode jogar, confira. Ai, meu Deus do céu. Eu nem vi o quanto que pode vir, mano. Ow. Caramba, mano. Ow. Caramba, mano. Galera, aqui no site tem esse sistema bônus. Que se você seguir eles no Instagram, inscrever no canal do YouTube, entrar no grupo da Steam, todas essas opções aqui das redes sociais, você ganha 0.1 dólar por cada uma delas. Parece pouquinho, mano. Mas você vai juntando. Já dá pra abrir umas caixas da hora. Fala aí, Ria. Ah, mano. Vale a pena. Vale a pena. Esses daí não tem na concorrência, não, hein. Vou falar. Ó, vai, Ria. Vou abrir qual agora? Essa aqui, mano. A janela é muito da hora. Oito não dá. Tem que ser sete. Sete, mano. O Ria tá maluco hoje, velho. Galera, segura o cachorro aí. Meu Deus. Ó, não tava nem mostrando o item de baixo. Mano. Mano. Bom. 91, 91. Fazer as contas. Tem que fazer as contas. Acho que não tem como somar, né. Pior que tá dando medo, hein. Fica. Aí, ó. Mano, posso te mandar calça? Se você acertar um upgrade, você já fica num lucro seguro, tá ligado? Upgradezinho, eu gosto de jogar safe, pai. 55%, mais ou menos assim, tá ligado? A Canel Rider, né? É, a Canel Rider, é. Vamos nela? Amém. Filho da mãe, mano. Pior que esse bagulho, como tem? Safe, mano. Safe, mano. Deu um Rider. Mais um. Vamos em outro skin agora, né. Um item mais carinho. Um item mais carinho agora. Acho que tá bom, mano. 51, Ria. Tá. Eis que Felipe era a orelha do bridge. Ai, meu Deus, mano. Ó, a casa imóvel, então. Vai. Vai recuperar. Bora, Ria. 50%, mano. Eu sou fã desse imóvel. E o Red Light? 39.6, né? Vamos lá. Fechou. Fechei. Só pelo som, mano. Uuuuhuuu. Eu tinha fechado o bagulho mesmo, mano. Caramba, velho. Entendi. Vamos lá, mano. Vai ser fúbido, né? Vai tá bom, vai tá bom, vai tá bom. Já era, vai tá bom. Porra! Porra, Ria. Caralho, mano. Mano, jogou muito, velho. Já ia perder a linha, mano. Sério. Manda. Tá me escutando? Tô, mano. Alto e claro. Tá me escutando? Tô, tô. Fala. Tá me escutando? Ó, ele tá zoando. Olha pra mim. Hum, como? Chega na LG. Pensa que você tá olhando pra mim. Tá. Tô olhando pra mim? Tô olhando aqui, tô. Peraí, não faz nada. Não mexe na tela. Ó, mano. O cara tá cheio de graça hoje, hein? Não, tio. Não é troll, não. Mano, espera aí. Deixa eu pegar meu celular rapidão. Tá bom. Você espera? Espero, espero. Vai, voltou. Manda, 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 manda. Mano, eu acho que o ideal, pai, é você, mano, manter a M9, tá ligado? Porque foi o lucro, né? E às vezes o site, mano, já aconteceu comigo. Tipo, o lugar, sei lá. É. Tem um item melhor. Solicita aí a retirada dela, rapidão. Pode solicitar? Pode. Tá. E é um item foda, né? É um item bom, mano. Retirei, mano. Peraí, acho que demora um pouco pros caras mandarem. Não, não. Tá instantâneo agora. Ali na notificação, não. Ali na direita, burro. Aqui, ó. Proposta. Oxi. Essa, né? Que isso? Oxi. Oxi. Que porra é essa? Para, tio. Não era essa, não. Essa é sua, idiota. Que que é isso? Tio, que troll é essa, mano? Tio, jogou muito. Aceita isso, mano, ou não? Que pano, velho. Mano. Ó, essa aqui tava mais escura, mano. Ela veio safira, mano. Isso é muito troll, mano. Não acredito que você vai fazer isso. Você tá só de raiva. Não. Você tá só de raiva. Cara, ele liga com uma safira dessa, velho. Ó, o cara mudou até o force drop. Não, mas espera ver se chega, mano. Vai que aí vem o face 4, tá ligado? Chegou, Ria. Caralho, mano. Mas não tem como desconf... É, não tem como não perceber o bagulho. Tá com o seu nome. Ó, Ria. Foi o mouse ali. Nossa! Bom isso? Tio, zero, zero, mano. 0.00. Sabe aqui, eu te mandei na troll. O abuso é 0.007. Ou seja, essa é melhor que a minha, tá ligado? Apaziada, ó. Já peguei uma faca muito louca. E tirei essa luva também. Mas, mano. É... Como eu já tô com essa faca muito zica. Float dela aí, mostrei pra vocês. Acho que eu vou vender essa luva. Pra tentar tirar uma faquinha pra sortear pra vocês. O que você acha, cachorro? Ah, mano. Acho justo, cara. Ai, meu Deus. 46, mano. É isso que você perde por 73, Andres. Ah, mano. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrota de aula em seis vezes. Vai... Agora, mano. Safe demais. Safe, caramba. Safe, carambó. Mano, a gente... Conseguiu. A gente conseguiu, velho. Então... Essa faca é da hora, ó. Utilizem o cupom do Felipeira. Isso aí, mano. Pelo amor de Deus. Usa o cupom. Preenche o formulário da descrição e participa do... Mano, vocês não estão entendendo. Não é só utilizar o cupom pra participar do sorteio, não. Porque o bagulho não é uma rica. É vocês utilizarem o cupom porque, mano, o site é bom. Vocês podem lucrar. Com o cupom é 35% de chance. Fora a probabilidade, é claro, de você, mano, ganhar o sorteio do Felipeira. Então, mano, por favor. Fortalecem aí, tá ligado? Pensem com a cabeça em cima. Segue a calma, mano. Vocês viram que a gente deu bem pra caramba. Então, não perde tempo. Usa o cupom aí, mano. Depois de qualquer quantia, já ganha o bônus e participa. Galera, chegou já a proposta. E, ó, essa faca aqui é muito da hora. Ela não muda muito o desgaste. Ela muda um pouco o brilho só, né, Rian? Alguma coisa assim. Não manjo muito, mano. Não ria que manja mais. Esse tipo de faca, Autotronic, assim como a Blue Steel, assim como a Damasco Steel, ela só muda o brilho, né? Então, ela desgasta muito pouco, tá ligado? Ó, se liga. Ela só tá apagadinha. Mas ela, tipo, tá com a pintura perfeita, entendeu? Nossa, é verdade. A pintura ainda tá, mano... Tá perfeita, mano. Nice. Aceitei a proposta. E se liga. Agora põe a montagem dela ainda. Música